Eu não conseguia dormir. Fiquei pensando no trabalho. Não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso. Nem eu, velho. Fala galera, beleza? Aqui é o Woods. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos à programação normal de jogos de terror e desta vez estamos aqui com o joguinho Pesadelo, o início. Um jogo que fez muito sucesso em 2013. Até o PewDiePie jogou o jogo. E o jogo, pelo que eu vi, é muito bem feito. Eu já assisti algumas gameplays do jogo quando ele lançou lá em 2013. Mas eu não assisti muito porque desde lá eu já tinha um pensamento de que, cara, alguma hora eu vou acabar gravando isso. Porque era assim com todos os jogos de terror que lançava e é assim até hoje, né? Quando lança um jogo de terror ou eu vejo alguém, algum jogo que eu não conheça, alguém gravando ele, Eu não assisto quase nada porque vai que eu penso em trazer pra vocês futuramente. Aí eu já sei tudo sobre o jogo, aí perde a graça. Na época eu só não gravei o jogo porque eu não tinha um computador pra rodar esse jogo, acreditem. Mas enfim, o que eu lembro é que eu tenho que ligar o gerador pra iluminar a estaçãozinha de tem aqui. Tá faltando uma válvula que eu vou ter que pegar, quer ver, ó. Ih, meu personagem... Uh, louco, a altura que ele pula. Aqui, ó. Tá faltando uma válvula pra ligar o gerador. E aqui temos uma lanterna gração, bom Deus. Eu vejo algumas pessoas... Opa, achei uma chave. Encontrei um... Ah, tem que achar uma mochila pra guardar uma chave. É sério. E eu sei lá, porra. Não, não, não. Ah, a mochila tá aqui do lado. Agora eu posso guardar a chave, a mini chave. A mini chave, eu precisei de uma mochila pra guardar uma mini chave. É assim! Eu já cheguei a ver alguns comentários falando, cara, você grava jogo de terror com a luz acesa. Que porra é essa? Só tem um problema, sim, um problema de eu gravar com a luz apagada. Que eu não tenho iluminação. Eu não tenho nenhuma iluminação profissional aqui. Se eu apagar a luz, eu dependo da luz do monitor. E se o jogo for escuro? Se o jogo ficar escuro, vocês não vão enxergar. Quer uma prova disso? Só clica no card aí, ó. Não sei se é aqui ou aqui. Onde eu vou estar colocando... Vou estar colocando um vídeo pra você ver aí. Um vídeo que eu tentei gravar com a luz apagada. E ficou uma beleza, né, meu? Vamos lá, meu. Vamos explorar a estação aqui. Porque eu não é explorador mesmo. Não deixa ele te ver. Ele queima. Ô, caralho. Puta que pariu. Tá muito alto, tá muito alto. Chave da administração. Como eu disse, cara. O jogo tá muito, muito bem feito, cara. Na minha opinião, né? Não sei nada de vocês. Eu não sei o que vocês acham aí. Mas pra mim o jogo tá bem feitinho. E se der um zoom ali é porque precisamos colocar uma luz aqui, né? É verdade? E eu sei lá, porra. Os caras colocaram uns grafite aqui, velho. What the fuck? Aí vai ver esses grafite. Você tem que, sei lá, descifrar esta merda. Porque é a senha de uma porta. Eu não duvido de mais nada em jogo de terror, cara. Os caras criam uns negócios. Olha! Olha! Opa, tem uma chave aqui, hein? Tá, o que que é aqui? Aqui é a administração? Opa, administração... Ai! Puta que me pariu, velho! Nem assustei, velho. Nem assustei. Meu Deus. Ah, peguei a válvula. Mas já peguei chave do almoxarifado. Falei errado. Falei errado. Aqui é o almoxarifado. Consegui um item. Folha da prancheta. Salvei o meu progresso. Nossa, eu vou precisar abrir isso daqui. Eu preciso de mais duas minichaves, velho. A estação tem um lugar lá do outro lado. Eu vou ter que ir lá, velho. Ai, meu caralho. Dando mortal de patinete no espaço. Tá, beleza. Eu já achei a válvula. Vamos tentar colocar ela aqui, né? Aqui, vamos colocar a válvula. E agora vamos girar. Girar todos. Riga o girador. Sequência incorreta. Preciso de uma sequência. É sério isso? Ah, meu Deus. E agora, velho? Amarelo, vermelho, verde e azul. Amarelo, vermelho, verde e azul. Aqui é easter eggs, meu irmão. Saia daqui. Eu vou tentar. Eu juro pra você que eu vou tentar, velho. Tem que achar a chave mestra, velho. Não olho pra ele. Pode deixar que eu não olho, não. Opa. A chave de fenda aqui. Que isso? Meu Deus, cara. O que que aconteceu, velho? Ah, não, cara. Como assim, velho? Mano, eu não entendi nada agora. É sério, velho. A sorte que o jogo fica a salvo, né, mano? Minha nossa senhora, velho. O que que aconteceu, cara? Foi isso aí, tinha o Johnny Bravo ali parado. Não é só não olhar pra ele? Então. Se tá pichado ali que não é olhar pra ele, porra. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Eu já tô ficando puto nessa porra. O que que eu faço? Eu entro ali e eu morro pra você pegar a chave de fenda, velho. Você quer que eu faça o que, ô, meu amigo? Por que que você não dá esse teu cu aí, ô? O que the fuck, mano? Nossa, eu vou ter que... Meu Deus. Isso daqui eu não lembro, não, hein? Agora vamos lá do outro lado. Cara, a geração é... A estação é pequena, velho. Puta que pariu. Filho da puta. Uma lâmpada. Lâmpada e painel. Já achamos as duas principais coisas aqui que a gente precisava achar. Preciso de duas mini-chave também, cara. Não tem mini-chave aqui, não. Mini-chave. Vamos dar mais uma olhada aqui. A gente não tem muito tempo pra ficar olhando, mas a gente tem que olhar, cara. Painel. Ah, é. Ah, mano. Qual é a senha do painel? Vamos lá colocar a lâmpada, velho. Coloca a lâmpada. Nossa, que foda, velho. 2, 3, 3, 1. Nossa, muito bem pensado esse negócio da luz ultravioleta, velho. Olha. Esqueci o código. Ah. 2, 3, 3, 1. Nossa, 4 minutos, velho. 4 minutos pra gente vazar daqui, velho. 2, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 1. Tá, tem um PC aqui. Uma chave. Chave dos banheiros. Não tem mais nada. É ele? Não sei. Não é ele, não. Só tentaram me assustar mesmo e não conseguiram. Caralho, maluco. Viadão. Aê. Os dois banheiros. Chave, mini-chave. Preciso de mais uma, cara. Nossa, tinha essa sala aqui. Eu não tinha entrado nessa sala, velho. Encontra uma forma de sair, tá. Peguei uma caixa de fósforo. Mais uma mini-chave. Já dá pra abrir lá. Bombinha. Você tá zoando que eu vou plantar a bomba na porta, né? Nem fudendo. Que jogo fantástico, velho. Onde fica mesmo, velho? Tem algum lugar com a caixa. Aqui, aqui, ó. Chave mestra. Vamos sair daqui. Até que foi fácil. Vamos falar a verdade aqui. Olha. Olha. Fizemos num tempo bom, né? Ué. E agora? Nossa, achei que o jogo ia acabar. Porque jogo indie geralmente é assim, né, cara? Só um minuto. Bom, galera. É o seguinte. Eu ainda quero postar esse vídeo hoje. Então, se eu for editar a parte 2. Que eu ainda não editei. Não vai dar pra postar hoje. Eu quero postar hoje. Eu tô gravando rápido aqui. Eu tenho que gravar rápido. Tenho que falar rápido. Então, vamos combinar assim. A parte 2 eu posto segunda-feira. Cara, a parte 2 é muito longa. É muito longa. E até se eu editar, eu acho que o vídeo ia ficar com uns 17 minutos de duração, cara. Eu tô falando sério. Então, como ficou muito longo, eu vou postar lá separado em segunda-feira. Demorou? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos segunda-feira novamente. Até o próximo vídeo. Uds saindo. Valeu. Fui. Que jogo fantástico, velho.